Mas antes de começar aquele velho pedido que eu faço, se inscreva no canal que é muito importante. Não deixe de curtir, comentar, compartilhar, que isso ajuda demais a gente. E vamos curtir mais um vídeo aqui no Brito Podcast, o principal e maior podcast samba e pagode do Brasil. Como eu te falei, a feijoada com samba, pô, um baita de um festival, se tornou feijuca agora e tudo, mas o cara olha, tipo, não tem tantos festivais assim, não tem tantas coisas pra, sabe? Tem vários contratantes fazendo shows pontuais, shows bons. Tem a Opus, que é uma baita de uma empresa lá do Sul, que faz shows nacionais. Esse tipo de coisa tem. Planeta Atlântida, que eu citei aqui, que é um festival mega conhecido. Mas se pegar mesmo, cara, não, os produtos que vão de fora, tardzinha, numa nice, a galera vai pra lá e vai. Vai porque é o que rola. E você falou uma coisa que meio que se tornou uma regra, assim, né? Muito grupo daqui do Rio e de São Paulo estourar lá no Sul primeiro pra depois estourar no Brasil, né? E eu ia até perguntar sobre o sentimento dos artistas de lá, né? Desse sentimento que você falou, né? Tipo, de repente, o grupo vai pra lá, às vezes tem grupos já muito mais preparados lá, que de repente é um sentimento de frustração, assim, às vezes? Acontece ou não? Cara, eu não sei se frustração resume assim, porque a gente enxerga que o outro também tá trabalhando, sabe? Tá fazendo o lance, então eu acho que seria uma coisa até ruim pensar isso perante o trabalho dos outros. Mas que dá um, cara, deixa uma pulga atrás da orelha de que, cara, o que a gente tá fazendo de errado, velho? Sabe? Tu olha pro teu parceiro do lado ali, pô, que nem eu falei, os caras, às vezes, não é muito investimento, mas os caras tão colocando dinheiro, velho. Deixando, muitas vezes, de tirar daquilo ali, trabalham em outro emprego pra sustentar a vida deles. E o que ganha na música é investido todo na música, sabe? Sim. E aí faz um trabalho com qualidade. Tu vê que tem vários cantores que estão estudando pra cantar melhor, pra, sabe? Tem uma presença bacana. E aí, tipo, não vira, não acontece. Parece que a galera, muitas vezes, acaba não comprando a ideia e a gente não sabe porquê. Entende? Então, e aí vai. A gente tem vários projetos que estouraram antes no sul do que estouraram na sua própria cidade, não era nem no seu estado. É verdade. E viraram produtos mega estourados que a gente não pode contestar. Ferrugem é um deles. Gilcinho é outro. Tipo, os caras aconteceram no sul muito antes de acontecer no rio inteiro. Entende? Então, só que tem outros projetos de menor expressão que vai pra lá que, tipo, cara, tem coisa muito melhor aqui, sabe? O cara fica assim, tipo, o porquê que não acontece? O que que tá faltando pra essa galera que dá um passo maior? É porque sempre tem essa questão do santo de casa não fazer milagre, né? Do quintal do vizinho ser mais verde, né? E isso eu acho que é em todo lugar, né, cara? Não é nem só no sul. A gente vê isso acontecer em outras cidades também, assim. Até em Brasília também. Às vezes vai grupo pra lá que, às vezes, não tem uma projeção muito grande nacionalmente. E tá tudo certo também. Mas o contratante, de repente, dá uma atenção muito maior do que vários trabalhos que estão ali. Mas aquela velha história, depois que acontecer também, né? Aí é aquela história, né? Tem que, né? Tem que valorizar. Como diz um amigo meu, aí aparece um monte de amigo do sucesso. É, pô. Grupo artista, né? Cantor passa por isso, né, cara? É descredibilizado muitas vezes, né? E depois que acontece tem que lidar com essa sensação de, pô, não que vai se vingar de nada. Mas, assim, a que se faz é que se paga, digamos assim, né? Muito contratante acaba sofrendo na mão de artista também, que fala, pô, na época você não me ajudou, né? Cara, e se for parar pra analisar, não custa tanto, cara. Não custa, não custa. Se eu disser que não custa nada, também é hipocrisia. Mas não custa tanto tu ajudar o cara. Se tem uma casa noturna e tudo, o projeto tem qualidade. É que os caras se preocupam muito, logicamente, que tem que levar público, que tem que fazer a coisa acontecer. Mas eles não ajudam o artista a criar esse vínculo, esse laço. É. Entendeu? Vamos fazer um evento massa. Coloca o artista pra tocar. A gente trabalha todo mundo pra fazer a casa encher. Vai ganhar no bar e tudo mais. Aí os caras, às vezes, colocam som precário pro artista tocar. É. E aí, lógico que o show não vai ficar excelente. O cara coloca uma iluminação ruim, porque também faz parte do show. E, tipo, pra que luz? Tem gente que pensa assim. Cara, é isso que eu tava te falando. São vários fatores, velho. Que na minha cabeça fazem com que a coisa... Aí vai um artista de fora. Por ser novidade, o cara trata como se fosse o... Sei lá, velho. Uma estrela já consagrada, né? E tudo mais. Exatamente. Cara, é complicado, né, cara? E lidar com tudo isso faz parte do processo, né? Mas é difícil, né? É difícil pro artista, pro grupo, né? E lá, assim, hoje o teu objetivo maior é sair de lá realmente? Ou, de repente, é fortalecer o teu trabalho lá primeiro? Pra depois sair? Como é que você vê isso? Porque sempre tem esse papo, né? De não sair também da região sem antes conquistar, de fato, ali aquela área, né? Cara, eu canto há 15 anos. Eu dei uma parada relativamente grande, assim, né, Brito? E eu sempre pensei, antes quando eu tinha banda, quando eu tinha parceiros e tudo, que a gente dividia isso muito em reunião. Eu sempre pensei em conquistar esse território, mas não ser uma parada de cara. Eu preciso primeiro conquistar a minha cidade, depois conquistar o meu estado. Tem muita gente que vai pensando em escala, assim. Eu acho que não, cara. E outro recado importante, você que tem grupo de pagode, é cantor, sonha em seguir uma carreira musical e quer ter mais resultado na internet, quer saber como a gente faz pra tantos vídeos explodirem lá no canal do Leandro Brito e virarem sucesso, o link tá na descrição da comunidade Fora da Média. Seja meu aluno e aprenda todas as dicas e segredos e caminhos pra você, de fato, ter resultado no seu trabalho musical na internet e profissionalizar o seu trabalho, tá bom? Então, link na descrição. link na descrição.